As meninas de hoje em dia que começam a namorar As espinhas no rostinho já começam a brotar Nem avó, nem jequiti, nem natura vai curar O remédio pra novinha, agora eu que vou dar Leitinho na cara, leitinho na cara Leitinho na cara, que a espinha dela sara Leitinho na cara, leitinho na cara Leitinho na cara, que a espinha dela sara Leitinho na cara, leitinho na cara Leitinho na cara, que a espinha dela sara Leitinho na cara, leitinho na cara Leitinho na cara, que a espinha dela sara Tão fazendo fila pra tomar esse remedinho Quem tem é o tenuzão, hein? A pele lisinha, aquele jeitinho As meninas de hoje em dia que começam a namorar As espinhas no rostinho já começam a brotar Nem avó, nem jequiti, nem natura vai curar O remédio pra novinha é o tenuzão que vai dar Leitinho na cara, leitinho na cara Leitinho na cara, que a espinha dela sara Leitinho na cara, leitinho na cara Leitinho na cara, que a espinha dela sara Aí bebê, que é o rostinho lisinho Vem tomar leitinho, coração Vem contendo o zão Vem tomar leitinho, coração